Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo de comprinhas na Shopee. E essas comprinhas aqui é para a casa, tá? Mais especificamente para o meu ateliê. Então a primeira caixa que eu vou mostrar é essa enorme que tá aqui. E a outra caiu. Aqui tá pesada que são duas latas. Eu já abri por quê? Porque eu achei meio estranha essa caixa, mas tá tudo ok. Nada mais é que... Veio a maçã. E não fui eu que derrupei. É... Ai, que peso. São 6 quilos. Isso aqui é massa corrida. Pasmem. Massa corrida no Shopee tá mais barato que na CIC. Essa daqui eu paguei... Ai, vai tá aqui na tela. Na CIC tava de 40 a 42. Vou pôr ali. E ela vem super bem embalada, gente. E ainda cheio de fita. Vou pôr aqui. Faz duas. Uma vez amassada, mas não faz uma. Vou pôr a caixa pra cá. E esse vídeo ainda vai ter continuação, tá, gente? Porque como não... Cadê o álcool? Aqui. Como não tem... A caixa eu não passei álcool, né, gente? Como não tem... Ainda tem coisa pra chegar, né? Então... Esse outro pacatinho aqui é da China. Deixa eu ver se consigo sem a tesoura. Mas eu acho que eu já sei que é um ursinho chaveiro. Que eu vou começar a comprar, porque eu vou fazer alguns quadrinhos pra quarto de criança. Ih, foi dois... Esses ursinhos aqui na... Ah, veio os dois juntos. Ai, ah, veio a toalhinha. É brinde, será? Ih, agora eu não sei. Bonitinho, gente, ó. Ele é assim, ó. Tem um assim. Veio rosinha, que eu quero fazer uns quadrinhos. Eu vou comprar um azul. Que eu tiver na promoção de novo. Agora, em janeiro não teve, né, gente? Promoção... Ah... Um doom, né? E veio essa toalhinha aqui. Junto. Eu acho que foi da mesma loja. O ursinho e a toalhinha. Hum, bem pequenininha, ó. Aqui pra... Ah, pensei que era uma argolinha, mas não é não. Tinha que ser uma argolinha, né? Deixa eu ver essa argolinha. Ah, não, não é não. Olha. Fala que é 25. Isso aqui não tem nem 25, gente. Acho que não tem nem 20 isso aqui. Ó. Tem 20. 25 seria o quê, assim? Mas tá bom. Acho que foi 2 real também. Não sei. Vou deixar aí pra você. Ah, demorou tanto pra chegar. E é isso. Oi, sim. E a... E a toalhinha, né? Que eu pensei que era a maior, mas tá bom. Desse que foi só esse. Deixa eu ver se não tem mais nada. Não, não tem mais nada. Só foi na promoção relâmpago. Ah, uma outra coisa que é de obra que eu tive, que eu fui forçada a comprar, foi um pós-obra. Essa aqui eu tenho que pegar uma... Assim, ó. Por quê? Deixa eu contar o fato. Colocamos o piso lá no ateliê. Gente, vai ter todo o vídeo aí no canal, tá? Que eu tô editando pra postar pra vocês. Foi colocado o piso, só que o pedreiro, ele não... Ele rejuntou e eu limpou direito. E o meu piso, ele é poroso. Aí eu fui lá, né? Tentar limpar com buchinha, sabão. Só que não saiu. Aí eu me desesperei. Falei, ah, meu piso, agora o meu piso vai ficar todo manchado. Aí meu marido foi lá, pesquisou. Aí ele falou, não, tem um negócio que você compra pra tirar. Aí eu comprei na Shopping. Esse aqui, ó, limpador pós-obra. Resíduos, pós-obra, para limpeza geral, desencrustante. Para todos os revestimentos. Um litro. Eu vou fazer um vídeo à parte, gente. E vou mostrar pra vocês como tá e se vai sair ou não, tá bom? Eu acho que eu vou fazer amanhã. Aí eu posto... Daqui umas duas semanas já tá aí no canal, tá bom? E esse aqui foi 28, eu tinha lugar que era 36. No final ficou 18, porque eu apliquei os cupons lá. Os cuponzinhos da vida, né, gente? O que desses cupons salva a vida da gente? E, deixa eu ver, tem mais... Ah, tem mais um aqui. Chegou dachinho. Bem fininho. Deixa eu ver. Isso aqui tem que tomar cuidado, que é tipo um papel, sabe? Eu acho que é extensio de alfabeto. Se eu não me engano. Mas eu acho que é, pelo que eu vi lá. Ah, é. Vamos ver como que é isso, gente. Não tem mais nada. Ah, é mesmo, ó. É um extensio de alfabeto. Então, você vem aqui com a tinta, tchuc, 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 e já sai as letrinhas. Ah, é pra fazer aquelas plaquinhas, sabe? Deixa eu abrir aqui pra ver se é um plástico. Mas deve ser um plástico, né, gente? Porque senão não ia ter... Né? Não ia ter... Ai, solta a palavra. O porquê, né? É... Ah, e veio cortado. Oh, meu Deus, olha. Olha. Justo na parte do A e do B, ó. Ai, que dó. Mas a gente coloca assim e vai com cuidado, eu acho que dá. Justo no A, dá a que usa mais. Aí tem as letras maiúsculas e as minúsculas, foi dois reais. Mas... Tinha que vir cortado, né? Nem foi eu cortei. Ai, e por último, é a cortina rosa que eu comprei também pro Acelino. Vamos ver, né? Como que veio. Essa é boa, essa não é? Muito cuidado pra não cortar o pano. É, o rosinho é bem gostinho. O rosinho é redondo. Lá tava quadrado, mas eu coloco a fosca redondo. Mas eu vou trocar esse rosinho, gente. Vou com o marrom. Só que vai ficar melhor. Oh, bonita. Gente, são duas, tá? Mas é do mesmo. Quero ver como que vem a mão. Ai, o pano não é bom toque, gente. Ah, gostei. Só vou desdobrar uma, gente. Acho que nem vou desdobrar. Mas ela é assim, ó. Ela tem essa intertela. Tem vários ilhoses. Tem três, seis ilhoses. Essa daqui é R$2,20 por R$1,40. Acho que é. Vou deixar aí pra vocês verem. Mas o pano é bem bom, gente. É grossinho. Ele é de oxoforte. Ai, gostei. Só que que eu vou trocar. Vou pôr... Que eu não quero o varão branco. Ai, quando eu falei pra ela que eu queria essa parte aqui marrom, ela já tinha mandado. Coitada. Então, ela não ia adivinhar, né? Ai, eu vou comprar um quadradinho que é... Que é marrom. Que eu vou comprar o varão marrom. Ai, vai dar certinho. Ai, gostei. Gostei, gostei. Ainda bem, né? Vou quando a gente acertar. Porque eu comprei logo duas, né? Nem sabia comprar. Eu comprei duas. Porque no meu ateliê vai ter duas janelas, né? Ai, vocês vão ver tudo lá no vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Agora, aguardar os outros pacotinhos. Chega aqui, aí eu vou gravando. Voltei. Chegou mais alguns pacotinhos, gente. O primeiro já tá aberto. Que eu já usei. Que é uma pinça pra limpar as plantinhas. Porém, ela não segura muito. Porque não tem aquelas estrias aqui. Tem que comprar, gente. Aquela que tem uns risquinhos aqui. Mas o meu marido vai fazer. Porque conforme você puxa... E eu vou comprar uma reta também. Pra ver se é melhor que essa aqui curva. Pra puxar. Vou desligar a máquina. Então, essa foi a pinça. Essa daqui veio lá da China. Agora, o resto tá tudo... Fechadinho. Vou jogar isso aqui. Esse aqui também veio da China. Acho que é um paninho. Esse é bom. Esse é grandinho. Ah, que bonitinho. Não vai mais nada. Meninas, não esquecendo que eu vou deixar aqui o link do Melius. Pra vocês ganharem 5 reais. Cashback, tá? Em todas as lojas online. Não só no Facebook. São pequenininhos. Não tem nem... Acho que deve ter uns 20 centímetros. Esses aqui, gente, é bom pra... Olha, ele é bem fio pudim. Gostei. É bom pra limpar espelho, tela de computador, tela de televisão. É muito bom. Eu gosto. Também eu só deixo pra isso. Porque senão o encargo fica feio, né? Vou deixar aqui. Esse já foi. Ah, esse daqui, meninas. Foi uma comprinha que eu fiz. Que demorou muito pra chegar. Então. Aí, pedi reembolso, nem sei que pé tá. Porque não me devolveram o valor, né? Ainda bem. Porque assim, né? Vou ver se eu entro lá no atendimento pra falar que eu... Cadê meu estilete? Que eu recebi, né? Um real. Foi... Não, foi 85 centavos cada um. Nossa, demorou. Pensei que tinha perdido. Ó, vem embaladinha assim. Isso daqui é porta-copo de... De costela de adão. Mas isso aqui eu vou fazer outra coisa. Eu não vou usar como porta-copo. Pode ser que uma eu use, né? Pra deixar lá em cima da penteadeira. Mas... Da penteadeira, ó. Do rack pra pôr copo, né? Mas... Eu... Vou compartilhar com vocês. Gente, dá um tour aí, tá bom? Que tem bastante coisa legal de artesanato, de planta. De vasinhos pra planta, tá bom? E... Compartilha. Dá um tour aí no canal, tá bom? Esse aqui é o próximo pacotinho. E dá bastante joinha. Deixa o comentário pra eu responder pra vocês, tá? Porque é muito importante o engajamento do canal. Porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e... Né? Passa o vídeo pra mais gente. Mais gente. Mais pessoas doidas. Esse aqui. Veio bem embaladinho, gente. Esse daqui é do Brasil mesmo. Aqui, se eu não me engano, é um cachepô. De brinca. De vestido. Aí, eles embalaram bem, que é pra não quebrar. Ai, é pequenininho, gente. Eu vou deixar lá no meu ateliê com alguma plantinha. Tá um calor aí, gente? Tá muito calor. Assim, ó. Bem embalado. Ah, ele é muito pequenininho. Mas é uma gracinha. Ah, que bonitinho. Amei. Mas dá. A gente colocou uma plantinha que... Ah, tem que fazer furo. Aqui não tem. Aqui na realidade é o cachepô. Ai, a campaninha. Pronto. E não é que chegou mais pacotinhos. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Que esse aqui, gente, só foi até aqui. Porque, né? Eu vou juntar com o anterior. Pra não ficar muito. Mas eu já vou gravar e daqui a pouco eu solto pra vocês. Tá bom? Então, meninas. Se gostou, dá joinha. Se inscreve no canal, tá? Dá um tour. Comenta aqui pra mim. Se quiser algum link, pode pedir aqui que eu deixo o link pra vocês. Tá bom? Não deixa porque às vezes não tem, né? Mas quem quiser, é só perguntar aqui que eu deixo o link pra vocês. Tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.